Bom dia, Magalhães! Ah, você deve estar estranhando eu estar aqui essa hora, né? Pois é, Magalhães, mas você sabe que hoje eu acordei mais cedo, dei uma caminhadinha pela praia e eu notei que esse ar da manhã dá sim pra gente uma disposição danada, viu? Ai, o ar noturno e fumacento dos recintos fechados simplesmente entorpece minha capacidade de discernimento, sabe, Farinha? Não me peça nada. 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 Eu estou incapacitada até o meio-dia. Não, mas, Magalhães, eu só vim te devolver esse filme aqui, ó, e pegar o lançamento que você tinha reservado pra mim, lembra? Mais ou menos. Parar de uma catástrofe! O que foi, Magalhães? Somia um monte de fitas da locadora, Farinha. Ou, Magalhães, eu só vim te chamar para mim, lembra? O que foi? E aí, Fabinho, me diz aí, onde que você guardou aquelas fitas? Fala baixo, Pedro, pode ter alguém aqui escutando. Oh, cara, se era possível eu tenho que fazer tudo sozinho, que saco! Ah, tá, mas me diz aí, onde foi que você malucou aquelas fitas, hein? Você quer mesmo saber? Eu quero saber, fala. Eu não vou te contar. Segredo é alma do negócio, meu amigo. É, cara, eu sou seu cúmplice, eu tenho o direito de saber. Não! Me diz aí, se pelo menos foi na sua casa ou aqui na academia. Na, na, Nina, não. Ah, me diz aí, onde você malucou, vai, Fabinho. Ouvi muito bem. Quem malucou exatamente o quê? É, fui eu, meu cotó. Eu malucuei, eu malucuei uma cola lá na sola do meu sapato na hora da prova. Pai, uma ideia genial, cara. Eu acho que ninguém nunca teve essa ideia antes. Não, não, só o meu bisavô, entendeu? Eu botava cola na sola do sapato na época que o Dom Pinho tava em cima da Marquesa de Santos. Já, também não exagera, né, meu cotó? Porque nessa época nem existia escola ainda. É, mas bons tempos, bons tempos. Poso mesmo, cara. Se eu tivesse nascido naquela época, meu pai não estaria com o nome sujo por minha causa. O que você tá falando? O que você tá falando? É que... O meu pai tá sem dinheiro pra pagar a minha mensalidade. Ele deve ficar com o nome sujo na praça, entendeu? Era isso que você ia pedir pra Grande Abóbora? Era. O negócio do meu pai tá numa piora. Eu tinha que as ideias de qualquer forma, mas eu não consigo. É, tá fácil pra ninguém, não. Ô, Magali, você tem certeza que você não levou esses filmes pra casa pra assistir com alguém? Com todos os lançamentos? Qual é, Luísa? Nem que eu tivesse dez noites pra assistir, eu não dava conta de tanto filme. E quando eu tô com alguém, eu prefiro fazer outras coisas do que ficar vendo TV. Ô, Magali, de repente essas fitas estão alugadas. Você já conferiu no computador? Acabei de conferir, Ju. É impossível. Você sabe que com um movimento desses, é impossível que tenham levado tanta fita de um dia pro outro. Ah, eu não sei não, viu, Magali? A ressaca, minha filha, afoga a memória. Tem dia que a gente tá tão lesada que não lembra nem o que que fez na véspera. Que isso, gente? Candy, você tá querendo dizer que eu sou maluca e irresponsável, é isso? Não, calma, Magali, não é nada disso. Minha filha, mas quem sou eu pra só alguma coisa? Ô, Magali, tudo bem, você é meio maluquinha, a gente sabe, né? Mas irresponsável você não é, não. Eu sei que não. Agora, eu acho o seguinte. Já que as fitas sumiram, a primeira providência ia avisar a Joana, né, gente? Não, não, o que é isso? Eu preciso de um tempo pra pensar. Pelo menos nisso você tá com sorte, que eu não sei por que a Joana até agora não apareceu.